Preciosa quer ajudar Olivia a reconquistar Miguel. Eu acho que você vai ter alguns obstáculos pela frente. Obstáculos? É. O primeiro deles se chama Luna. E Bebel pode estar muito perto de descobrir um grande segredo. Eu desconfio que a minha mãe conheceu meu pai durante uma viagem a Paraty. Hoje... Será que a Luna é a outra filha do César? Fua zoê!